Indiferente da reserva ovariana, o mais importante para conseguir engravidar, falamos que é a idade. E por que a idade? Aqui estou mostrando um slide onde eu mostro como vai mudando a probabilidade de você ter um embrião euploide segundo a idade da mulher. O que quer dizer embrião euploide? Embrião euploide quer dizer aquele embrião que é cromossomicamente normal e que ele pode me dar um bebê. E por exemplo, quando a gente está aqui aos 35 anos e meio, a gente tem perto de 50% de chance de ter um embrião bom. Isto quer dizer que de dois embriões não é exatamente assim, mas quer dizer que por cada embrião que eu tenho, a metade teria chance de ser normais. Então vamos simplificando a ideia para que vocês consigam entender. De dois embriões que eu tenho, eu teria um normal. Então eu precisaria pelo menos ter dois. Claro que eu posso ter aleatoriamente dois embriões alterados, mas também a gente sabe que se eu tenho 10, estatisticamente a metade seria bom e teria mais ou menos 5 normais e 5 alterados aos 35 anos. E quando eu tenho, por exemplo, 40 anos, qual é a expectativa desses embriões serem normais? Já não é mais 50%, já é 25%. 125% quer dizer que eu já não tenho um embrião normal e um embrião bom, senão que eu já tenho três embriões alterados e um embrião bom. Ou seja, de quatro, de quatro embriões, eu tenho um. A chance de que um seja normal, isso seria totalmente normal. Não é ao respeito de probabilidades de embriões normais, mas isto coincide com que, indiferente da minha reserva ovariana, a chance principal de gravidez depende da idade e não tem relação com a reserva ovariana. E o que acontece, então, importante aqui, como mostrei para vocês, as chances de conseguir embriões normais, como este, vão mudando com a idade. Vamos agora a fazer um exemplo ao respeito de chances de gravidez. Nós estamos vendo aqui a página de Sociedade e Tecnologias de Reprodução Assistida, onde, segundo a idade, você consegue calcular, segundo a idade, peso, antecedentes e reserva ovariana. E eu fiz alguns exemplos para que vocês entendam qual é a chance de gravidez e como isto vai mudando com o tempo, segundo a idade. Como exemplo aqui, coloquei uma mulher de 34 anos, que tem 1,62m de altura, pesa 65kg, não tem ovário policístico, o hormônio antimileriano dela é 2,4 de hormônio antimileriano. Com esse hormônio antimileriano, a gente vai fazer o cálculo e vamos lá para entender o que acontece com essa paciente de 2,4. Qual é a chance de gravidez? Estamos vendo aqui a chance de gravidez com o primeiro ciclo de fertilização in vitro. O que significa um ciclo de fertilização in vitro? Um ciclo de fertilização in vitro significa que a paciente fez uma estimulação, uma única estimulação, ela juntou todos os embriões e transferiu todos os embriões. Então, se ela teve 3 embriões, ela transferiu 1 ou 2 juntos e depois transferiu outro. Em geral, essas pacientes transferem 1 embrião de cada vez. Se ela teve 3, transferiu 3 vezes. Mas não interessa a quantidade de vezes que ela transferiu. O importante é saber que ela transferiu todos. Então, um ciclo de fertilização in vitro significa que transferiu todos. Qual é a chance de gravidez dessa mulher? Quase 60%. 57,4%. E esses dados são dados de todos os tratamentos que são feitos nos Estados Unidos e como que seria essa resposta, o que é esperado para essa mulher. Vamos pensar 60%. Quer dizer que os 34 anos, com uma reserva ovariana normal de 10 pacientes, que vão fazer 6, esperamos que tenham um teste de gravidez positivo e um bebê nascido vivo. Então, talvez engravidar engravida mais, mas o bebê nascido são 6. Quando a gente vê esses resultados, muitas de vocês vão perguntar, mas doutor, eu achava que com 34 eu recebi uma urina normal, tive 15 óvulos, iria engravidar sim ou sim. Infelizmente, existe um monte de outras coisas que vocês podem até ver em outras lives, as lives que eu já fiz, de por que não engravida 100% e engravidam só 6. Mas, bom, e se ela fizer mais uma tentativa com essa reserva ovariana normal? Não é tanto objetivo dessa live hoje ver todas as tentativas, mas quanto engravidam se ela faz um segundo ciclo de fertilização in vitro? Se faz duas tentativas, ou seja, duas captações, quase 80%, 77,6%, Então, quase 78%, quase 8 de 10 mulheres, de 10 mulheres, 8 de 10, conseguem gravidez aos 34 anos com reserva ovariana normal, fazendo o quanto? Dois ciclos de fertilização in vitro, duas captações. Então, de 10 mulheres que começam, 6 engravidam na primeira, e outras duas ou três vão engravidar quando fazem a segunda captação. Doutor, mas isso é triste. Bom, só quero que vocês lembrem e que saibam que existem inúmeros fatores que fazem com que você não engravide, e tem que entender que cada captação de fertilização in vitro não é 100% de chance de gravidez, e estamos aqui falando de uma reserva ovariana normal. Mas e agora? Vamos lá falar da reserva ovariana pontual. Essa mulher que tem aqui, que com uma ou duas captações, ela vai engravidar de 5, 6 ou 8, vão conseguir gravidez com uma reserva ovariana normal. O que acontece se a reserva ovariana dela cai? E aqui onde eu quero que vocês entendam, reserva ovariana pode diminuir, e agora vamos ver essa reserva ovariana, como que muda quando ela diminui. Mulher de 34 anos, agora com uma reserva ovariana de 0,7. 0,7 é mais ou menos um terço do que tinha a outra paciente de 2,4. 0,7. E a outra paciente de 34 anos tinha 2,4. E olha como que essa mulher consegue gravidez. Ai, doutor, então será que ela engravida um terço? Será que engravida só 20% do que a outra engravidava? Não, ele engravidou 40%, de 10 mulheres engravidam 4. Então sim, engravida menos pessoas, mas caiu só uma porcentagem, não caiu, ficou só 3 vezes menos a chance de gravidez. Então isto é importante, que o hormônio antimileriano, por mais que ele esteja 0,7 para os 34 anos, a paciente com 34 anos, ela tem umas ótimas chances de gravidez. Doutor, mas eu queria que engravida em 60. Infelizmente, eu aqui falo a verdade e o que vocês precisam saber e entender para conseguir engravidar. Não adianta que eu queira falar para vocês. Não, vocês com 0,7 vão engravidar 100% na primeira FIV. Não é a realidade. E aqui está a realidade. E diz que 41% conseguem engravidar num primeiro ciclo de fertilização in vitro. E não é a primeira transferência, será o primeiro ciclo completo de fertilização in vitro. Com uma reserva ovariana que corresponde a uma mulher de mais de 40, mas ela tem 34 anos. E vamos ver se ela faz duas captações. Olha que legal, quando essa paciente de 34 anos faz duas captações, como muda a chance de gravidez dela. Passou de 0,4, ou seja, de 40% para 60%. Doutor, mas são duas captações. E é aqui o conceito de baixa reserva ovariana. A baixa reserva ovariana diz que eu tenho umas perninhas mais curtas. E eu sempre digo essa analogia. Imagina que você tem, na frente da nossa clínica, tem uma lagoa que tem 5 quilômetros. Se você tem pernas mais longas, você vai conseguir fazer isso de uma maneira mais fácil. Se você tem perninhas mais curtas, é mais baixinho, pernas curtas, você vai demorar um pouquinho a mais para fazer. Então, se eu tenho minha reserva ovariana curta, eu vou demorar um pouquinho mais. Mas eu sei que minha chance de gravidez pode ser menor por cada captação, mas não menor com o tempo. Então, se eu faço duas captações, eu também posso conseguir engravidar. E se eu faço três captações, engravido muito mais ainda. Então, praticamente fica igual a chance de gravidez, só que quem tem uma reserva ovariana maior consegue uma gravidez mais fácil.